O que tá fazendo? É uma armação, você tem que sair daí. Eles vão matar você. Quais deles? Todos eles aí! Jogadores, contagem de 10 segundos. 5 segundos. A novata, Alita, assume a bola com o agudo de cara. Uma terça-feira tranquila acabou de ficar mais animada que as finais. Parece que os fãs acabaram de ganhar uma novata queridinha com um rostinho de anjo e um corpo feito pra brigar. De repente, rola um pouco de motorbol no meio dessa briga toda. Ah, cruel. Uh, parece que jogaram as retas no liso, pessoal. Ai, isso deve doer. O Picada tá dando trabalho pra Alita. Eu acho que ela falou alguma coisa desses caras no bestiário que eles não gostaram nem um pouco. Número 99, Alita! Aaaaaah! Aaaaaah!